Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Ser-me-eis o quê? Olhe para mim, por favor. Como ser testemunha sem ter testemunho? Eu queria que você pensasse. Se você buscar no dicionário o significado da palavra testemunha, você vai ver que lá diz, é alguém que viu, que ouviu, alguém que teve a experiência, alguém que pode falar com propriedade daquilo que aconteceu com ela. Mas quantas pessoas que estão dentro da igreja e que acreditam e que se julgam batizadas com o Espírito Santo, se julgam de Deus e que aparentemente têm vivido uma vida que supostamente uma pessoa de Deus vive no sentido de conduta, de comportamento, mas a vida dela não muda, não muda, a vida exterior dela não muda, a vida exterior dela continua na mesma, mas como? Se mudou o interior? Como ser testemunha sem testemunho? E quando a gente fala de testemunho, o princípio desse testemunho não é testemunho financeiro, não é testemunho, isso é resultado. Não é testemunho de cura, porque tem gente que foi curado através da fé, mas continua na pobreza. Tem gente que enriqueceu através da fé, mas continua doente. Tem gente que conseguiu a reconciliação no casamento, mas continua também com o problema econômico. Mas o que chama a nossa atenção é que ele diz, Poder para manifestar o seu caráter, poder para manifestar os seus pensamentos, os seus sentimentos, que determinam mudanças reais, concretas, em todos os aspectos da vida do ser humano.